Hoje estamos aqui com o episódio 3 do Giganotossauros de Osso. No episódio anterior, infelizmente o Giganotossauros Black apareceu para poder tentar derrotar o Giganotossauros de Osso que está na sua forma comum, forma normal. Só que ele não pode nem sequer comer a carcaça do Black, senão ele pode voltar à sua forma de osso. Ele tem que cumprir o que prometeu para o Obelisco, antes que seja tarde demais. Mas o Black passou dos limites, acabou machucando e ferindo a sua amiga Pink. Isso mesmo, o que será que vai acontecer? Qual vai ser a atitude do Giganotossauros de Osso? Será que ele vai enfrentar o Black de tanta raiva para poder se vingar do que ele fez com a sua mãe e agora fez com a sua amiga? Vamos descobrir até o final do vídeo. Eu não acredito, Black! Olha o que você fez com a minha amiga! Você machucou ela, deixou ela toda ferida. Por que você fez isso? Ela não tinha nada a ver com a nossa confusão. Era para eu ter me vingado da morte da minha mãe há muito tempo. Ah, Black, eu prometi que eu não iria lhe machucar e nem tentar lhe derrotar. Pois eu mesmo sendo um filhote, eu não sei se eu vou conseguir lhe derrotar, pois você é o Black. Você é muito mais forte do que eu. Mas se tivesse um Giganotossauros adulto aqui, com certeza iria conseguir matar você, Black. Ah, Red, você é um coitado mesmo. Ainda bem que eu consegui matar a sua mãe antes de você nascer. E você, por tanta maldade que você fez, você acabou se arrependendo. E um Obelisco transformou você em um Giganotossauros normal. Agora é a minha vez de acabar com a sua vida, igual eu acabei com a vida da sua mãe. Você não sabia que eu iria voltar, pois eu fiquei sabendo que você estava por aqui e que você estava da forma normal. Então por isso eu resolvi chegar para acabar com a sua vida. E parece que você estava acompanhado pela sua namoradinha que tentou me enfrentar e me deixou com muito ódio. Ela não era para estar assim, mas foi ela quem quis assim. E eu ainda vou comer a carcaça dela. E olha quem chegou. O papai da melhor amiga do Giganotossauros de osso. Chegou e está indo enfrentar o Black. Mas algo ainda de ruim pode acontecer. O que é que está acontecendo aqui? Por que a minha filhotinha está ferida? Você que machucou ela, Black? Quem você pensa que é para mal tratar a minha filhotinha? Eu cheguei aqui e eu vou lutar contra você, seu Black. Você está tentando machucar filhotes? Venha enfrentar os Giganotossauros do seu tamanho, do seu nível. Eu sei que eu não sou Black, mas eu tenho uma força o suficiente para acabar com você. E sou bem treinado. E pela minha filhotinha, eu faço qualquer coisa. Olha! Outro inútil apareceu. Vai ser um prazer eu lutar contra você. Ah, vai ser um prazer? Vai ser um prazer eu acabar com você. Você machucou a minha filhotinha e isso eu não vou deixar. Ai, seu Black, você tem que morrer, Black. Você é do mal. Você gosta de fazer maldades. E isso eu não vou permitir. Ai, nossa! Eu não vou permitir você matar a minha filhotinha. E eu espero que ela esteja viva. Pois se ela estiver morta, eu vou acabar. Ah, você já está ficando ferido. Foi simples. Ai, nossa! Está me machucando. Mas eu não vou desistir. Eu vou acabar com você. Ai, meu Deus! Saia fora, seu Black! Me deixa. Nossa! Eu não sabia que ia ser tão difícil acabar com você, Black. Não sabia que eu ia ter... Ai, nossa! Vazo ruim não quebra muito fácil. Socorro! Ai, nossa! Não se preocupe, filhotinha. Eu vou lhe salvar. Vou vingar o que esse maldito Black fez contra você. Tome aqui. Ai, nossa! Vai! Ele já está ficando muito ferido. E eu não vou arregar agora. É pela minha filhotinha. Ah, você já está ficando ferido. E já não está mais aguentando, não é, Black? Você conseguiu encontrar um Gignotossauros bem treinado para poder enfrentar? Tome aqui. Venha, seu bobo. Agora vai ser o seu fim. Já era. Você não vai mais fazer maldades. Tome aqui, Black. Eu não vou deixar você machucar mais ninguém. É inocente. Você só gosta de enfrentar os filhotes e as fêmeas. Agora você vai ver o que é enfrentar um Gignotossauros bem treinado. Ah, você já está ficando muito ferido. Venha. Venha me enfrentar. Venha. Venha. Ai, nossa! Eu não posso dar as costas para o inimigo. Venha. Venha, Black. Mais um pouco e você cai. Mais uma e você cai. Isso. Nossa! Caraca, meu. E ele não desiste. Ele é bem insistente. Mas vaso ruim é difícil de quebrar mesmo. Temos que lutar sem desistir. Mas eu estou conseguindo. Nossa! Se fosse outro, já estaria morto. Mas o Black, ele é muito... Consegui. Finalmente consegui. Filhotinha! Estou muito cansado. Quem é você? Por que você trouxe a minha filhotinha para cá para correr risco? Nossa! Me perdoe. A culpa foi toda minha mesmo. Aquele Black, ele matou a minha mãe antes de eu nascer. Mas é uma longa história. Olha para isso. Ela está muito ferida, mas ainda bem que você conseguiu matar o Black. Mas... Para a gente ter certeza que o Black está morto, eu vou comer a carcaça dele. Só para garantir que ele não vai mais fazer mal nenhum a ninguém. E como o Giganotossauros de osso é muito, mas muito traumatizado, ele decidiu comer a carcaça do Black para garantir que ele está realmente morto. Só que isso vai ser um grande erro. Pois se ele comer a carcaça do Black, ele irá virar um Giganotossauros de osso. Por conta da promessa que ele fez com o Obelisco. Pena que a sua amiga está desacordada para lhe falar que não é para comer a carcaça. Ah, seu Black, foi o seu fim. Está vendo? E... Pronto. Eu não queria comer a carcaça dele, mas foi melhor. Foi muito melhor assim. Isso mesmo. Ai, nossa. Estou sentindo algo muito estranho. E eu quero cuidar da minha amiga. Pois a culpa foi toda minha. Ai, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa. Ai, o que é isso? Não acredito. Eu voltei a forma de osso. Como assim? Por quê? Eu não derrotei o Black. Será que é porque eu comi a carcaça dele? Eu não acredito que eu voltei a minha forma de osso. Era tudo o que eu temia. Eu não queria que isso acontecesse comigo. E agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Estou de forma de osso. Não. Nossa, que criatura é essa? Você se transformou em um giganotossauro de osso. Quem você é de verdade mesmo? Meu Deus do céu, estou assustado. Eu vou pegar a minha filhotinha e vou levar para bem longe daqui. E não quero que você se aproxime dela. Você é um monstro. Você se transformou em um giganotossauro de osso. Eu nunca vi um giganotossauro de osso. Meu Deus do céu. Filhotinha, você está viva, filhotinha? O seu pai já derrotou o Black. E você vai ser cuidada, filhotinha. Eu tenho certeza que você não irá morrer. Infelizmente, o Red voltou à sua forma, a giganotossauro de osso, por conta da sua desobediência. Pois a sua amiga tinha lhe avisado que não era para ele comer nem a carcaça do Black. E ele acabou desobedecendo. E então, infelizmente, ele está à sua forma de osso. E agora, o que vai acontecer? Será que a sua amiga não vai querer mais ficar com ele, sendo amiga dele? Ou, na verdade, namorada? Pois os dois estavam namorando. Será que quando ela sobreviver, ela vai querer continuar com ele? Qual vai ser a atitude dela? O que vai acontecer com ele? Não, eu não sou um monstro. Eu sou o namorado da sua filha. É, eu não era para eu estar assim. Meu Deus, eu estou com a cabeça minha. Eu não quero ficar assim, de osso. Eu prometi que eu nunca mais iria fazer maldades e nem derrotar nenhuma criatura. Mas eu só comi a carcaça do Black. E acabei voltando a essa forma de osso. E agora, e quando ela acordar e me ver dessa forma, qual vai ser a atitude dela? Será que ela não vai me querer mais? Por favor, não leve ela embora para longe de mim. Coitado do Giganotossauros de osso. Será que ele teve alguma culpa? Deixe aí embaixo nos comentários o que vocês querem que aconteça na parte 4. Se inscreva no canal e ativa o sininho para vocês não ficarem de fora dos vídeos que eu trago aqui para vocês todos os dias. E se cuidem, pessoal. Por favor, não saiam de casa até que essa pandemia do coronavírus passe. Conto com a ajuda de vocês. Até as próximas. E beijos!